Computer Algorithm Antivirus 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 Application Aplicativo Application Aplicativo Artificial Intelligence Inteligência artificial Artificial Intelligence Backup 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 Blogueiro, blogueira. Broadband. Banda larga. Broadband. Banda larga. Browser. Navegador. Browser. Navegador. Cable. Cabo. Cable. Cabo. Cloud Computing. Computação em nuvem. Cloud Computing. Computação em nuvem. Computer Networks. Redes de computadores. Computer Networks. Redes de computadores. CPU. 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 Cybercrime. Crime cibernético. Cybercrime. Crime cibernético. Delete. Excluir. Delete. Excluir. Desktop. Desktop. Área de trabalho do computador. Desktop. Área de trabalho do computador. Download. Baixar arquivos. Download. Baixar arquivos. File. File. Arquivo. File. Arquivo. Folder. Pasta. Folder. Pasta. Full screen. Tela cheia. Full screen. Tela cheia. Hard drive. Disco rígido. Hard drive. Disco rígido. Keyboard. Teclado. Keyboard. Teclado. Memory. Memory. Memória. Memory. Memória. Monitor. 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 Motherboard. Placa mãe. Motherboard. Placa mãe. Mouse. 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 Network. Rede. Network. Rede. Open source. Código aberto. Open source. Código aberto. Operating system. Sistema operacional. Operating system. Sistema operacional. Sistema operacional. Password. Senha. Password. Senha. Printer. Impressor. Printer. Impressor. Processor. Processador. Processor. Programmer. Programmer. Programador. 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 Resolution. Resolução. 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 Scroll bar. Barra de rolagem. Scroll bar. Barra de rolagem. Software. Programa ou aplicativo. Software. Programa ou aplicativo. Upload. Transferir arquivo para a rede. Upload. Web. Rede. Web. Rede. Windows. 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 Wireless. Sem fio. Wireless. Sem fio. WWW. World Wide Web. WWW. Rede Mundial de Computadores. WWW. World Wide Web. WWW. Rede Mundial de Computadores.